E desde 2006, eu passo teto, ao princípio, eu era uma pessoa muito tímida, desde a minha infância, eu sempre fui muito tímida, eu tinha vergonha de dar a paz do Senhor, eu tinha vergonha de me mexer, quando eu vi a pessoa agindo na rua, eu pensava que estava ouvindo de mim, uma pessoa tímida bem tipicamente, só que quando eu fui na igreja, no tempo central da cidade de Deus, eu fui convidado para participar de um grupo de teatro, a primeira vista, quando eu recebi esse convite, eu falei, não, eu não vou participar de teatro, eu sou um rapaz muito tímido, eu não vou gostar dessas coisas, eu não vou fazer Shakespeare, o Senhor Belete, não é tudo, isso é tudo bom, então eu decidi, eu não vou fazer isso, não é para mim não, só que participando um dia de um retiro como esse, eu vi uma peça, eu gostei, eu vou, eu vou lá, vou participar do ensaio, E quando eu participei do ensaio, a gente fez mais umas oficinas, como foi feito aqui no Renascer, e eu me soltei em uma peça, eu acabei gostando de fazer uma peça, e o pessoal achou que eu ia dar trabalho com o setimido, e acabou que eu acabei não dando trabalho, e daí então, eu venho fazendo teatro, Há quatro anos atrás, surgiu um ministério agro, que é um ministério, que teve como único objetivo, levar a palavra de Deus, através do teatro, não só na igreja, não só aqui, num templo de quatro paredes, eu gosto de ir mais de quatro paredes, mas num templo, fora, na rua, porque Deus nos chamou para a rua, o pastor Marcos falou que a primeira coisa que eles fazem, eles chamam a fazer de si, né, Então a primeira coisa que nós fazemos é estar dentro da igreja, mas de dentro, nós fomos preparados para entrar fora, para trazer mais pessoas para Cristo, Chegou um momento, que eu cansei de ficar fazendo teatro, só para a igreja, eu cansei de ficar só subindo aqui no culto, para falar para pessoas salvas, que já aceitaram Jesus, Jesus, soube Jesus, o mundo aí fora, precisam bem, ouvir de Deus, a gente ouve falar muito de missões, missões, missionários que vão para a África, missionários que vão aí para fora, Mas se esquecem, que no Brasil, estão precisando também de Jesus, não só no Brasil, na rua, na nossa casa, na frente da nossa igreja, estão precisando ouvir e falar de Deus, Não como ouvirão se não há um prédio, a obra, a nossa África está do nosso lado, muitas das vezes nós não vemos isso, E eu decidi, Deus colocou no meu coração, de usar o teatro, por que o teatro? Porque o teatro, além de você falar de Jesus, você está mostrando Jesus, muitas das vezes o empregador sobe aqui e fala, Jesus morreu por você, Jesus padeceu por você, foi humilhado, Satanás está derrotado na sua vida, nós vemos aqui e mostramos para você isso, Jesus sofrendo por você, Jesus tirando toda a máscara do pecado, Satanás caindo no chão, quando Deus está na sua vida. E esse é o nosso objetivo, e sempre será, levar a palavra de Deus através do teatro para as ruas. Então o Beto falou que vai fazer segredos, né? Segredos, o que mais? Só isso. Bom, eu sempre acredito que o segredo para você fazer um pecado, para você fazer uma apresentação, é você também, dependendo do seu papel, mas o mais que você faça, represente o demônio, represente Jesus, represente um bêbado, é você estar dizendo, olha Deus, eu estou fazendo isso aqui para Ti. Eu não estou aqui subindo no palco para me aparecer para alguém, meninos, eu não estou subindo aqui no palco, porque uma moça bonita está me olhando, e vice-versa, mas não, eu estou subindo aqui para mostrar o mundo, que Jesus morreu, sofreu, para mostrar o mundo, que Deus está em nosso meio. Esse é um grande segredo de fazer teatro. E uma coisa, só para terminar, o Beto, eu estou falando sério, vocês estão vindo aí, porque eu estou esperando. Olha, mãe, eu falei que eu ia falar assim, eu estou falando sério. Sim. Uma coisa que eu ia falar é a seguinte, que independente do culto, tem vários momentos, pregação, música e dança. Muitas das vezes, durante muito tempo na igreja, se falava muito, ou você canta ou você prega. São os únicos ministérios que existem na igreja. De tempo para cá, isso foi sendo quebrado. E nós mostramos também que você pode ser um ministro dançando, um ministro encenando, e que você fazer teatro, você dançar, não é menos importante, e não é menos importante para Deus, não é menos trabalhoso espiritualmente falando. Pois a mesma preparação espiritual que o pregador tem para subir aqui e falar de Deus, é a mesma preparação espiritual que eu, que ela, que ele, que todos que estão aqui, tem que ter para falar de Deus. E esse é o nosso objetivo, e sempre será, e eu espero que seja o objetivo de cada um que está aqui, de todos vocês que participaram desta oficina. Nós queremos passar para vocês essa chama que arde no nosso coração, que é para lá de Deus as pessoas que estão aí no mundo. é parar um trânsito enquanto os carros são parados, e aí entrar uma pessoa corretada, e Jesus indo lá, e libertando essa pessoa. Porque não pode, no mundo em que nós estamos de hoje, na nossa cidade, onde Satanás está reinando, onde Satanás está sentando vidas, nós, jovens, que temos vidas, que é onde Deus disse na sua palavra, que Ele nos escondeu, nós não podemos passar 365 dias do ano parados, sem fazer nada. Nós temos que ir para os trânsitos, temos que ir para a rua, falar de Deus. Só isso que eu quero falar. Obrigado.